Grades de ferro Senhor Alcides de Oliveira Primeira mão, ninguém sabe disso Deixa eu só dar um grau aqui Que cara bonito, hein Gente, eu não tenho nenhuma pinta de apresentador de programa Não faz o meu estilo Meu negócio é ficar atrás das câmeras E meter um migué que sei falar e não sei nada Quem é muito bom nisso é o Jandai O Valdomiro, tô aqui pra quebrar um galho Macaco gordo, tô bem barrigudo Alcides, por favor Ele acabou de chegar do serviço Tem problema nenhum, 18 horas aqui Ele falou assim Pô, tô com material da empresa Da prefeitura, não tem problema nenhum Alcides, chegando do trabalho aqui agora Meu amigo, pode vir um pouquinho mais esquerda Eu tenho jeito de boar, mas não sou não Tem problema nenhum também Se eu fosse também não dava nada O Brasil tá liberal Alcides Furtaram Materiais de trabalho do senhor nessa madrugada Como é que foi? Boa tarde, amigos da TV Sobrinho Sim, infelizmente Um cidadão Adentrou dentro do meu veículo E levou A minha caixa de ferramenta Uma extensão com quase 60 metros Atualmente é um prejuízo de 800 reais A gente tá correndo atrás Pra ver se pega quem foi, né Bruno? E... Pra ele tá recuperar, né? Materiais seus que você utiliza? No meu trabalho dia a dia Como é que fica? Não é o trabalho do município Não é material do município É o material meu No seu carro É o que eu uso, entendeu? O vagabundo acabou furtando seu material Ele... Como é que ele fez? Ele abriu o porta-mala? O que que ele fez? Ele conseguiu abrir uma porta Uma porta? Entrou pela porta do lado esquerdo Entendeu? Mas ele... Ele deu tanto azar Que o de valor mesmo Tava na outra caixa Que era maquita, furadeira E um monte de outras coisas Mais de 3 mil reais De valor de tira, de material Só que agora ele não vai pegar mais não Não vamos falar que foi muito... Que bom que não furtou O seu material mais caro Menos pior, né? Porque bom de bom não tem nada Você já configurou, já ou...? Configurei aí, deu pau Achou? Zero bala Que azar Adriana Fala sério Ademar Fala sério Apoiando... Eu gostei No grau de ferro pode Agressão Auxílio, obrigado Obrigado, bom trabalho Abraço Ademar, vamos lá com graça de ferro Primeira matéria Pô, o Caetano é do lado de cá Por isso que eu dou dúvida no Caetano Nunca serve Passageiro de ônibus Que seguia com maconha Para o Rio Grande do Sul É preso pela... É preso em Iguatemi Pela DOF Vamos lá Olha o patrão ali Policiais do departamento De operações da fronteira Prenderam na manhã deste domingo Um homem de 19 anos de idade Por tráfico de drogas Os policiais abordaram Um ônibus de passageiros E localizaram Num compartimento de bagagem Duas malas com 26 volumes Prensados de maconha Com mais 14 pacotes plásticos Do mesmo entorpecente Com um peso total De praticamente 30 quilos Totalizando 28,6 gramas O passageiro responsável Pelas duas malas Disse aos militares Que veio até Ponta Porã Onde foi contratado Por dois desconhecidos Para entregar a droga Na cidade de Itaara Rio Grande do Sul E que mantinham Comunicações através De aparelhos de telefone celular A ocorrência foi registrada E entregue na delegacia De polícia civil De Iguatemi Onde o homem permaneceu À disposição Da polícia judiciária É grandão Se deu mal Em Eldorado Polícia militar Prende dois homens Por associação criminosa Gente Nós estamos Eu estou olhando para baixo Aqui um pouquinho Antes nós estávamos Com o telepronter Mas agora Deu um probleminha aqui Estamos utilizando Para outro negócio Na manhã da última Sexta-feira Dia 9 do 10 Por volta das 10 e 30 da manhã Policiais militares De Eldorado Durante o policiamento Pela saída de Iguatemi Avistaram um veículo GM Astra Infundada suspeita O veículo foi abordado E seu condutor Identificado como um homem De 37 anos E durante a abordagem O condutor Demonstrou nervosismo Ficou com aquele negócio Na mão Entrando em contradições E acabando Confessando que estaria Em um concluio Com mais duas pessoas Conluio Com mais duas pessoas Na empreitada criminosa De levar um veículo Volkswagen Virtus Até Coronel Sapucaia Após confessar o crime A guardição Após ele ter confessado o crime A guardição Avisou o veículo Com placas de BH Belo Horizonte Em deslocamento Para Iguatemi Onde foi feito um contato Com a guardição Da segunda companheira De polícia militar Da cidade Ao qual logrou o êxito Em abordar o veículo Condutor do veículo VW Ou seja Volkswagen Virtus Foi identificado como De 26 anos E o servidor da Gado Também admitiu Que participava Da referida Empreitada criminosa Ambos disseram Que foram contratados Por um terceiro Que levaria o veículo Para o Moarama Até Deu o Moarama Até Coronel Sapucaia E deixaria o veículo Na entrada da cidade Com a chave Em contato Ô meu amigão Vai deixar o negócio Vai sair Não chegou não Onde deixaria o veículo No centro da cidade Com a chave No contato E retornaria Com o Astra É Não conseguiu nem chegar Se deu mal O veículo Astra De propriedade De um homem De 37 anos Estava executando A função de batedor Batedor é aquele malandrão Que vai na frente Só que dessa vez Se deu mal Para que o veículo Volkswagen W Não fosse abordado Por forças policiais Em checagem Nos sistemas De restrição criminal Foi verificado Que os veículos Virtus Consta como propriedade Da empresa Unidas S.A. Mas por entretanto Todavia contudo Não possuía Queixa de roubo Furto Diante dos fatos Os dois homens Foram presos Bem como os veículos Apreendidos Pelas guardações Policiais Militares Traficante A preso Com diversas pedras De craque Em Guaíra Rapaz do céu Isso aí faz um estrago Na vida da pessoa A demora Levanta pra gente Um pouquinho Obrigado Um traficante Foi preso Com diversas pedras De craque Na tarde Desta segunda Dia 12 Ou seja Ontem No município de Guaíra Conforme informações Policiais Militares Do BPFron Realizaram patrulhamento No centro Da cidade Quando abordaram Um veículo Em Certo Malandragem Durante busca Pessoal Nada de listo Foi encontrado Mas Policiais Durante vistoria Nas proximidades Do local Abordaram Encontraram Um tubo Plástico Dentro do recipiente Havia 55 pedras De craque Prontas Para venda O rapaz Foi preso Encaminhado Juntamente Com as drogas Para a sede Da segunda Companhia Do BPFron Para a realização De documentações Pertinentes E posteriormente Encaminhado Ao órgão Pertinente Meu amigão Isso aí Você causa Um estrago Tão grande Na família Dos outros Você pode achar Que você está ganhando Capital muito grande Mas você arrebenta Com a família Do próximo Parabéns aos policiais E bem feito Para você E na virar Polícia militar Recupera motocicletas Portadas Ademora Volta um pouquinho Rapidamente Eu achei engraçado Quando eu estava Colocando essa matéria No ar hoje Pode deixar aí Olha as motocicletas Se vocês perceberem É de uma empresa Dos Correios Olha lá Sedex O cara Furta O cara Rouba a motocicleta Furta E ainda fica Dando pião No centro da cidade Ó Deu mal Na madrugada De domingo Dia 11 do 10 Por volta das 3 horas Da manhã Policiais e militares De Naviraí Foram informados Que duas pessoas Utilizando capuz Estariam pilotando Motocicletas Do Correio No bairro Vila Alto De imediato Uma guarnição Deslocou-se Até o endereço Indicado E após as diligências Foi avistado No interior De uma residência Do bairro As duas motocicletas Com identificação Dos Correios Nesse momento Uma mulher De 22 anos Aproximou-se Pelo lado Externo Da residência Identificou Com o proprietário Da casa Da residência Ao ser questionada E o cunhado E o cunhado Possuía várias Passagens policiais Por furto É aquele negócio Quem tem fama Deita na cama Então se o cunhado Já tinha fama Se o cunhado Já tinha passagens Ela não ia estar Sendo ilesa Foi realizada De licência Até a agência Dos Correios Na Avenida Iguatemi Onde constatou-se Que o portão Da lateral Estava aberto Feito a busca No interior Do terreno Ninguém foi localizado Em seguida Foi feito contato Com o gerente Da empresa Dos Correios O qual foi informado Sobre a ocorrida De comparação ao local De madrugada O cara está dormindo De domingo para segunda De sábado para domingo Aliás Porque três horas da manhã Sabadão Três horas da manhã De domingo O cara acordar Quatro horas da manhã E ver que sua motocicleta Foi furtada Nem a tua Da empresa É complicado Dof recupera em Paranhos Motocicleta Que havia sido furtada Em Naviraí Policiais do departamento De operações Da fronteira Dof Recuperaram durante este Feriado prolongado Uma motocicleta XRE300 Que havia sido furtada Em um assentamento Na cidade de Naviraí Alguns dias atrás Os militares da Dof Ou do Dof Visualizaram a moto Parada às margens Da rodovia E após o procedimento De checagem Foi verificado Que a mesma Era produto de furto A moto foi apreendida E entregue Na delegacia De polícia civil De Paranhos Naviraí Nossa Meu Deus Como Cocaína Que sapeste Só pode ser Vamos ver O que é isso aí Em Naviraí Policia militar Prende mulher Por tráfico de droga Mulherada Também está Metendo Metendo lenha Na noite de domingo De 11h10 Por volta das 21h40 Ou 9h40 da noite Uma equipe da polícia militar De Naviraí Durante policiamento Pelo terminal rodoviário Avisou uma mulher Com uma criança infundada Suspeita Procedida a abordagem Padrão A mulher de 21 anos Foi identificada Em busca Em busca da sua bagagem Foram encontrada 11 pacotes De skunk E não é aquela banda Não É a droga mesmo Envoltos Em fita adesiva Totalizando 4,5kg Além de uma porção De cocaína Pesando aproximadamente 15g Ao ser indagado A mulher Relatou que estava Esperando a sua irmã Queria buscá-la Em ato contínuo Um veículo Volkswagen Gol Se aproximou do local Quando a mulher Sinalizou com a mão E a irmã Meteu o pé A equipe se dividiu E um componente Ficou com a mulher Enquanto os outros Realizaram a abordagem Do golzinho Ao qual tinha 5 pessoas E uma delas Era a irmã Da abordada No final de tudo A mulher confessou Que estava vindo De Jocorana Sapucaia E teria pego a droga Na cidade paraguaia De capitão Badô Capitão Badu Capitão Bado Bado Tá nada como Adriana Buena Aqui para nos ajudar E que seu irmão Que está preso Em Amambá Encomendou Para que ela resgatasse Essas entorpecentes Na cidade paraguaia Parabéns para o irmão dela Que está preso E vai fazer ela Ficar presa também Em Eldorado PM Prende homem Por lesão Lesão corporal Com resultado De morte Na tarde de segunda-feira Dia 12 do 10 Ou seja Ontem Finalzinho da tarde Próximo das 19 horas A polícia militar De Eldorado Recebeu a ligação De um homem Confessando que Estava agredindo o outro De imediato Uma guardação Deslocou até o local Mencionado E fez contato com o autor Um homem de 24 anos Que acabou Relatando que Quando chegou em casa Após o trabalho Por volta das 15h30 15h20 Perguntou para o seu tia De onde estava A mãe dele Sendo que Ele teve uma resposta Que a mulher de 24 anos Teria saído com o carro O autor revelou Que saiu pela cidade Para procurar sua esposa Quando foi informado Que ela teria Sido visto É com outro homem Com outro homem Amigo Ó Você gosta, né, Bruno? Ah, quem nunca foi cor Meu amigo Você gosta, né? Já foi cor, Adriana? Eu já, com certeza Já? Caraca Eu fui a última a saber Mas eu É, não dá nada não, pai Cor da... Meu Deus Se já é pouca coisa, Bruno Não, dá nada Vida que segue O boi que fica, né? O autor revelou Que saiu pela cidade Para procurar sua esposa Quando foi informado Que a mulher dele Estava com outro Próximo à chácara Do Roscafina Ó Que nome apropriado Adorei essa parte Que se aproximaram do local O homem estava com sua esposa Saiu de dentro do carro Se escondeu Quando o autor se aproximou Será que o... Ai, ai, ai O cara estava com a mulher do Dentro do carro Na Roscafina Na Roscafina Tentou sair escondido Não deu certo Acabou entrando em lesão corporal Com o cara No momento em que ele pegou A faca que estava no carro E desferiu um golpe Na barriga da vítima Rapaz, a gente está brincando Aqui por causa do chifre Que o cara levou Mas ele acabou Desferindo um carro Na barriga do outro Ainda segundo o autor Durante a briga Sua carteira caiu no chão Sendo que a vítima Pegou e saiu correndo Em seguida Sua esposa pegou a faca E jogou fora Não sendo possível Localizar a arma Após alguns minutos A guardação foi informada Por funcionários Da fundação municipal Hospitalar Que uma pessoa teria chego Com a perfuração Na barriga A guardação Deslocou-se até A fundação E constatou Que se tratava da vítima Durante a elaboração Do boletim de ocorrência A guardação Foi comunicada Que a vítima Veia óbito Meu amigo Que coisa Ou seja O cara tava ficando Com a mulher do outro Acabou sendo morto No final Rapaz Esse negócio De mexer com a minha casa É complicado A mulher também Ah Tem mulher também Que não É complicado Essa parte aí Vamos lá Veículos carregados Com cigarro São apreendidos No município de Guaíra Que nossa fronteira Aqui De mundo novo Na madrugada De sabadão Dia 10 Durante patrulhamento De rotina No bairro da cidade de Guaíra No bairro Não falou qual bairro Mas tá bom A equipe constatou A equipe formada Pela Polícia Federal E Polícia Militar do Paraná Visualizou Uma movimentação suspeita E resolveu Realizar acompanhamento Em situação Para melhor fiscalização Na tentativa de abordagem Os criminosos Abordaram dois veículos Que estavam sendo preparados Para pegar a estrada Cara Esses astras São muito utilizados Esses carros No local Foram apreendidos Um Space Fox E um Astra Carregados Falei que era um Astra Com 70 caixas De cigarros paraguaios Prejuízo de aproximadamente 220 conto Para o crime organizado Os materiais Foram apreendidos E encaminhados Para a Delegacia De Polícia Federal De Guaíra Para os procedimentos De praxe Logo logo Temos aqui Uma tela Duas matérias De mundo novo Onde envolvendo Um estupro De uma criança De uma criança De nove anos Polícia O veículo tentou Empreender fuga Após o acompanhamento Tático Foi possível Evetuar a apreensão De um menor De idade O menor Não fica preso Ele é somente Apreendido Então o molecada Eles vão Bate o negócio Faz o corre E está tudo certo O veículo montano Estava carregado Com um total Aproximadamente 50 caixas De cigarros paraguaios O menor Foi apreendido Como o menor Não pode ser preso Como objetos Também não podem ser Presos e apreendidos Além do veículo E cigarros avaliados Em 150 mil reais Tudo foi levado Para a delegacia De polícia civil De Guaíra Para os procedimentos De praxe Casa é consumida Pelo fogo Em aldeia indígena De Guaíra Olha Essa foto É a foto verdadeira Olha o jeito Que ficou O barraco Do indígena Tendo dor dele O incêndio registrado Na noite Do último domingo Dia 11 Destruiu uma residência Em Guaíra Segundo o corpo De bombeiros A equipe foi acionada Por volta das 21h30 E deslocou-se Até uma aldeia indígena Próximo ao aeroporto Onde um incêndio aconteceu A moradia Foi completamente destruída Pelo fogo E os bombeiros Puderam fazer apenas O rescaldo da área Não há informações De como o fogo começou Mas o barraco Ficou totalmente destruído Vamos lá para a próxima Polícia militar De Mundo Novo Prende homem Por estupro De vulnerável De criança De 9 anos Amigo Eu morei em Guaíra Moro em Mundo Novo E a gente está trabalhando Com isso todos os dias E a bandidade Rapaziada Eles têm Eles têm uma regra Eles têm uma lei Se você fizer mal Para a mulher Se você bater A mulher Você apanha lá dentro Se você estuprar Crianças Lá dentro Você vai pagar também Então esse cara Vai se dar mal Na noite da última Sexta-feira Dia 9 do 10 Quando se iniciou Aquele feriadão prolongado Por volta das 21 e 40 Policiais militares De Mundo Novo Foram acionados Para atender Uma denúncia De desentendimento familiar No bairro Tapajós Tapajós fica Para lá Tá certo De imediato Uma guarnição Deslocou-se até O referido endereço E fez contato Com a comunicante Uma mulher de 30 anos Que acabou relatando Que ela e seu marido Que residem Em um adorado Trabalham em um frigorífico Na cidade de Itaquiraí Sendo que seu tio O homem de 50 anos Resige na mesma casa De acordo com a comunicante A mulher de 30 anos Há dias Ela vem notando Um comportamento estranho Da sua filha Uma nenê Uma criança de 9 anos A qual sempre chora E pede para a mamãe Não vai trabalhar a mãe Dizendo para que ela Não fique em casa Com seu tio Mas ela não chega E fala o motivo Segundo ela Após uma longa conversa E insistência Com a tua filha A criança confessou Que vinha sofrendo Quando o seu tio Saia Quando a sua mãe Saia para trabalhar O seu tio Praticava atos sexuais Com a própria E que ela havia Colocado os dedos E que ele havia Colocado os dedos Nas partes íntimas Da nenê E beijando sua boca Após tomar conhecimento Dos fatos A mulher e seu marido Deslocaram-se até Mundo Novo Até o nosso município Local onde o autor Estava residindo E indagou Sobre o acontecimento Ao qual Aparentava o homem Estado de embriaguez Que confessou Ter praticado A agressão Contra a criança Momento em que O pai da criança Agrediu o autor Sem demérito algum Sem erro nenhum Tenho uma filha De dois anos E oito meses Eu faria o mesmo Não adianta Querer falar Ah eu vou deixar Nas mãos da polícia Quem é pai Sabe muito bem O que está falando O Jandai Que é um abençoadão O Jandai Que é todo bonzinho Não Deixa para a polícia Eu já gosto De uma briga Já saia no braço Com o cara Eu não aceito Isso O cara tem que levar Uma vassourada Dentro da cadeia Com gosto ainda Ou se não Pegar aqueles Para cá Para cá Aqueles caras Um pouco mais avantajados Para mostrar para ele Como é que se faz Com quantos pau Se faz uma canoa Não mexer com criança De nove anos E um novo polícia militar Prende adolescente Por receptação E recupera Motocicleta furtada Eita juventude Do caramba Na tarde De sábado Dia 10 do 10 Por volta das 8h30 Policiais militares De mundo novo Foram acionados Para atender Uma denúncia De receptação No bairro universitário Onde eu moro Puta nois Segundo a vítima Um homem de 55 anos O mesmo tinha Localizado sua motocicleta Sendo que O veículo havia sido furtado No período matutino Daquele mesmo dia Ou seja Finalzinho da tarde O cara achou uma motocicleta Foi furtado de manhã Pelo menos achou Uma guarnição Deslocou-se até o endereço indicado E encontrou uma motocicleta Estacionada em frente De uma residência Após indagar Quem estava com o veículo Uma mulher Uma adolescente De 15 anos Ela se apresentou E relatou que a vida Comprada a moto Por quinhentão Perdeu a moto E o dinheiro Rapaz Será que é minha amiga? Pode ser Eu estou dando risada A cara dela Tá Dia dos ufãos Adolescente A motocicleta Foram apreendidas Pela guarnição De policial militar De um novo E o conselho tutelar Acompanhou a ocorrência Rapaz Eu moro no universitário Conheço muita gente Então será que não é minha amiga não? Não sei Com certeza É 90% de chance de ser Bruno Com certeza Meu Deus Fala sério Adriana Manda Bruno Vou dar um Boa noite aqui Já que você está aqui O Alexander Nascimento Está falando E como que estão Os casos de Covid Em Mundo Novo? Alexander Nós estamos com 19 casos Em monitoramento Ou seja, 19 pessoas Que estão em casa Aguardando o resultado Para saber se tem o Covid Ou não tem o Covid E 10 pessoas ativas O Mundo Novo chegou até uns Em torno de 10, 15 dias atrás A zerar os casos Por alguns momentos Aí chegou a noite O resultado de Campo Grande Que veio um positivo E aumentamos gradativamente Os casos hoje Em Mundo Novo Temos 10 pessoas Com a Covid Na tua casa E 19 aguardando o resultado Ademir Fã do nosso Companheiro De cela Jandai Ademir é um fã Do Jandai É um fã Ele é fanzaço O senhor Jandai Não veio fazer o programa Hoje? Ah, ficou triste E o Pedro Boa noite de Guaíra Ademir de novo Porque o senhor Jandai Não veio trabalhar hoje Creio que o feriado Foi ontem E um abração Para Ana Paula Que está assistindo a gente agora Ô meu amigo Ademir Você é fã Você é o mito do futebol Do Mato Grosso Aqui O Jandai Hoje está Com muitos afazes Eu brinquei que ele estava em casa Mas ele está trabalhando pra caramba Ele só não vem Só não faz o programa Mesmo quando não dá Quando não tem como fazer o programa Beleza? Gente Ademir Olha lá Ademir Uma vez Não acredito Tivemos Mas foi passada Ali no campo do Antigo CT do Urso Mas a Ademir é um cara Que a gente adora Pela fidelidade dele Em Mundo Novo Pela fidelidade dele No Urso Um cara que nunca abandonou O nosso clube Sempre está em contato com a gente Bora em Dourados Mas está sempre em contato aqui Com a gente Assistindo diariamente A TV sobre o MS Aqui o nosso Fala Sério Ademir Fala aí, fala aí, patroa Não, eu ia falar É isso, né? É isso É isso aí Alguma coisa, Ademir? Não, tudo certo Tudo certo? Nada resolvido? Não tem mais Amanhã nós temos mais Programa Fala Sério aí Não vou falar que é a partir das 17 horas Porque 17, 15, 17, 20 17, 30 A gente inicia o programa Não tem um horário fixo Mas das 17, 10 até as 17, 30 Estamos aqui pra você Pra todo mundo aí Obrigado aí por compartilhar Por curtir o nosso programa Bruno, olha, eu até Eu acho que você ficou muito bonito do meu lado Eu parece que eu te abrilhantei com o meu brilho Quer dizer que eu sou feio? Não Não Nossa, nossa Nossa, nossa, que maravilha Mas parece que deu um tchan É, porque A Brilhante assume Depois vem dizendo que é brilhante Fala Sério Tchau, até amanhã Tchau, tchau Esse bike Que você tá precisando de uma bike Eu tô precisando Pensando em mudar meu nome pra Jandaya Ferrari Eu tô precisando de uma bike É, que eu tô precisando de uma bike Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau